Você vai desligar o rá Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante a sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Pois vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra você Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer É fazer transplante do seu coração É fazer transplante do seu coração Eu duvido que feito parte de Ou você só tem mais uma opção Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor E aí Ganhei nosso cérebro E aí E aí E aí E aí E aí